Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo Liga Master. Estamos aqui a fazer a nossa Liga Master, como vocês já sabem. Vamos seguir então com os dois jogos de hoje que é na casa do Belenenses e depois o segundo jogo na nossa casa frente à vitória de Guimarães. E pessoal, vamos já seguir caminho. Sem mais demoras, vamos já seguir caminho. Temos já aqui Belenenses-Benfica. Ontem correu tudo bem porque ganhámos os dois jogos. Um para a Liga dos Campeões e outro para a Liga Nós. Olha, hoje temos aqui o Vinícius que está ali podre. E eu vou tirar o Vinícius e vou meter... Ai, este também está. Tem que ser o Seferovic. Tem que ser o Seferovic e eu vou ter que tirar aqui... Eu vou pôr o Jota. E vou pôr o Zivkovic aqui porque é que eles estão os dois podres, né? O que é que eu tenho aqui mais? Não tenho aqui mais ninguém. Ah, só se for o Chiquinho. E aí eu posso pôr o Chiquinho. É médio-ofensivo. Posso pôr o Chiquinho aqui pelo lugar do... Quem? Do Jota. E fica assim. Posso pôr isto assim. Posso fazer isto assim. Né? Já. Fica assim. Pronto. Ah... Fica, será? Aqui defesa direito. Quem é que eu tenho aqui mais a defesa direito? Tenho este. E tenho o Tomás Tavares. Não. Fica assim. Para já fica assim. Não vamos estar aqui a inventar muito. Temos estado a jogar bem. Por isso não vale a pena estar aqui a inventar muito. E o objetivo para os dois jogos de hoje são os três pontos em cada jogo, né? Seis pontos no total. Vamos lá ver se nós conseguimos fazer isso. Este é um daqueles dias em que o tempo está claramente... O pensário está à frente. Não é que isso seja novidade por estas bandas, nem nada que se pareça. E que talvez explique o motivo de o público ter compartilhido da forma que se vê. E se vai ouvir... Agora, agora, agora. É para cair logo em cima deles. Ah, falta minha? Não, não se faz isso. André Almeida, amém. E a tira de cabeça. Olha, olha, olha. Toma lá, primeiro remato do golo. É assim já. Que grande jogada, man. Grande jogada. E o Esferovite ali... Teve tempo para tudo. Teve tempo para tudo. Só não pede um café porque acho que ele já bebeu. Prenda o Esferovite, man. O Rafa ali enervou-se. Andava ali, parecia uma barata tonta. Passa aqui para o Servi e o Servi pimba lá dentro. O Servi pimba para o Esferovite e o Esferovite pimba lá dentro. Olha aqui. Grande passo do Servi. Deixou logo aqui o Esferovite completamente sozinho. E ele foi só... Foi só empurrar lá para dentro. Começámos. Este jogo, muito bem, né? Muito bem. Começou. Luís, é normal que as equipas tenham uma série de bons resultados quando chega um novo treinador. É o que vemos com esta formação. Achas que este momento de forma tem pernas para andar? Ah, tem, man. Vamos ver, Pedro. De facto, o futebol é mesmo assim. O novo treinador chega. Os jogadores empenham-se ao máximo para conquistar uma... Vai tentar o tiro! Ai, xiii. Fogo. Isto merecia ter sido gol, man. Merecia ter sido gol, man. Isto vai dar mais confiança à equipa. Manda uma bola comprida. Vai. Passa muito perigoso. Excelente passe picado. Vai lá, meu! É que eles às vezes trocam o jogador. Em vez de ficar no mesmo, o cursor troca. E depois, aquele que começou a ir lá, fica à meia. Depois o outro já não chega lá a tempo. Está um bocado parvo esta parte, assim. Luís Silva. Ah, quase. Passe longo sobre a linha média. Grande passe. A oportunidade. Que golo! A bola tinha vida. Tinha vida, tinha. Este foi facílimo. Este gol foi facílimo. Conseguem uma vantagem de dois golos. A bola entra na gaveta. Foi um golo por instinto. Ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. Este gol foi mais fácil que isto. Não há muito. E está a 2-0. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Um passe de costa a costa. Bem. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Não calculou bem a força do passe. Para se enquadrar com a desmarcação do colega. Bora. É, vai pessoal. Isto vai ser goleado assim. Esta defesa está completamente a dormir mesmo. É impressionante. Marcam bola ao centro e marcam de novo. Esta defesa está completamente a dormir. O Blay hoje ficou em casa. Não vai jogar. Não sei quem são estes jogadores. Está a 3-0 agora. Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa. Isto reforça o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Até erro aqui o passe e tudo. Também. Olha. Adormeceste agora. Foi. Ah, fogo. Este gajo ganha a bola, mas depois perde-a outra vez. Está a ganhar terreno pela esquerda. Bola muito perigosa. Então. O Seferovic. Corre, men. Obrigado. Obrigado. Olha daqui. Fonix. Ei. Tanta força, men. Alex Grimaldo. Procura distribuir. Não é para aqui, meu. Eu queria passar para a outra que estava a se desmarcar, men. Tu vais passar para esse porquê, meu. Fonix, men. Tem algum jeito de fazer um passo destes para aquele? Ele até estava muito a longestia e tudo para fazer um passo destes. Olha que golo de ali, men. O que é isto? O nosso Seferovic está em grande, men. O adversário está a ser triturado. Aí, a trick. O que é o Seferovic, men? Sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Seferovic demonstrou o grande instinto de baliza. Sobe colocar-se de forma perfeita para esperar o momento de maço. Também é golo, men. E depois finaliza na melhor posição. E faz o e-trick. E o e-trick na primeira parte, men. Na primeira parte. E só tem uma palavra. Imparável. Três golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é golo. Meu Deus, isto é doido. Ai, sexta passa. Sexta passa. O lanço parecia perigoso. Já tinha que ser falta. Pronto. 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 Porque ainda donzela. Tem que ser o Seferovic outra vez. Ai, o que é que é isso? Tem que ser a primeira parte. Quem muda aos 5 e acaba aos 10. Não é esta cena? Ai, é bem. Eu que estava a tentar fazer qualquer coisa diferente. Para não ser sempre chegar ali e marcar golo. Mais que confirmada. O Benfica é muito para esta equipa. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Ai, é bem. Bem, se calhar vou tirar o Seferovic agora. Não é que é para o gajo descansar. E bastaram 45 minutos para criar um poço enorme entre as duas equipas. É o mesmo caso para dizer que a melhor defesa é o ataque. É isso que temos visto neste jogo. Um bloco alto, muito pressionante, que não deixa o adversário criar jogadas de perigo, recuperar a bola logo em zonas muito adiantadas do terreno. Ah, caraças, tinha que bater neste. Trituradora? Trituradora, esmagadora e tudo o que acaba em hora. E a segunda parte já rola neste estádio. Passa muito inteligente. Serve. Passa muito perigoso. Vai, 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 vai. Mas que grande falha. Pode acontecer o golo. Vai sair o tiro. Jesus! Bem, eu vou tirar o Seferovic e vou meter o Zivkovic. Só porque sim. Só porque sim. Sei que o Zivkovic não é avançado, não é ponta de lança, não é? Mas, para lá. Consegue fazer o corte para longe. A bola encontra Rafa Silva. Esta sim é uma bela cabeçada. Este é para mais tarde recordar. Que golaço! Ei, Pizzi! Até o Pizzi já marca em tudo. E não parece que esta tortura vá acabar por aqui. Eia, bem. E golo após golo nada parece mudar. Simplesmente baixar uns braços, Pedro. Então, o guarda-redes defendeu. Mandou a bola mesmo para cima do Pizzi. Também estava à espera do quê? A equipa está diferente nesta segunda parte. Se eu vir que depois ganho muito facilmente e há muitos jogos que dou assim goleadas, eu subo aqui a dificuldade. Para já, não está a acontecer isto em todos os jogos, não é? Há jogos que são mais difíceis, há outros que são mais fáceis. E na vida real também acontece, não é? Na vida real também acontecem goleadas destas, não sempre, mas de vez em quando acontecem. Mas eu vejo nos próximos jogos, se vir que... Por exemplo, no jogo a seguir contra o Guimarães, se eu vir que acontece a mesma coisa, se calhar altera aqui o grau de dificuldade, suba aqui um nível. Ah, Rafa! É isso aí, mano! Caraças! Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Zivkovic! Bora Zivkovic! Zivkovic. Poderou-os o arrancar pela esquerda? Não, pá, não era isto que eu queria. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Alex Grimaldo! Uuuuuh! Atirou muito para a direita. O contra-ataque é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rápidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o gol. Tenta abrir uma brecha na defesa. Varela! André Almeida, procura alguém no ataque. Tenta isolar o colega. Consegue colocar em Rafa Silva. Ah, caraças! Está lá no momento certo. Receba a bola em... Vai tentar daí! O guarda-redes não vacila. Fez bem o tentado o ramato. Tentou o gol, mas pode ter avançado um pouco mais. E aí, não chegas lá, men. Ah, caraças, meu! E mais um passo falhado. É mérito para esta equipa. Tem sabido pressionar muito bem o cortador da bola e fecha as linhas de passe. Foi mal, agora. Vamos fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o ramato. Tarapte! Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. É um passo de qualidade. Ah, caraças! Tarapte já está todo podre. Vou meter aqui o Gabriel. Pizzi está ali para bater o canto. Tinha que ser, não é? Na hipótese. O Rafa aqui pelo Chiquinho. Bem que ganha de Taranha, men. Aqui a defesa. O defesa também foi em Ginho, não é? A defesa foi em Ginho. Atrameceu ali. Chiquinho vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. Que é um jogador muito forte das saídas rápidas em deriva. Vamos lá. Ah, o quê, men? Destas faltinhas, meu. Ui, era um golaço. Ah, que grossas! Era um ganho na golo. Tenta isolar o colega. Ui, o passo foi este, men. Pizzi. Estás sem força. Mais quatro minutos para se jogar. Varela. Gabriel Pires. Boa intercessão. Ah, caraças! Acabou. Aí é 7x0, coitado do Belenso. Coitado do Belen, men. Tem que jogar mais, tem que jogar mais. Não podem ficar aqui a dormir. Houve finalizações de grande qualidade. O que é que achaste da partida, Luís? É um resultado sem surpresa. Havia um grande... Na próxima, é um resultado sem surpresa. Está aqui a dizer o Luís Fretas Lobo. E eu acredito nele, né? Então, jornada 4. Belenso 0, Benfica 7. Aves 3, Boa Vista 0. Vitória Setúbal 2, Rio Ave 4. Vitória de Imarães 2, Botão Dela 0. Moreirense 2, Santa Clara 0. Sporting 3, Gil Vicente 1. Porto 3, Marítimo 0. Porto Imenense 0, Falcão... Falcão. Falcão, Malicão 1. E Sporting Braga 2, Passos Ferreira 0. Continuamos aqui. Os 3... Ah, e agora o Guimarães é um dos 3 que ainda não perdeu, né? Não perdeu nem empatou. Até agora ganharam os pontos. Ganharam todos os jogos. Por isso, um daqui... Um daqui vai ter que perder pontos. Ou os 2, ou 1. Se for empate, perdem os 2 pontos. Tirando isso. Um dos 2 vai ter que perder. E isso é garantido. Ora bem, então temos aqui quem? Olha, o Ferre está aqui. Meio... Meio case. Vou pôr aqui o Jardel. O Pizzi também. Está nas lonas. Vou pôr... Ah, e o que é que eu vou... Ah, vou pôr aqui talvez o Zivkovic, né? Não, vou pôr aqui o Zivkovic. Já. O Rafa também está aqui cansadote. Vou pôr... Vou pôr a este. O Joanmi. Já. E para já... Está. Aqui, de defesas... O que é que eu tenho aqui mais? O Morato tem aqui mais. Por isso vou pôr o Morato. E aqui, para o lugar do Rafa Silva, vou pôr... O Chiquinho. Pronto. Fica assim. Fica assim. Bora. Bora lá então. Vamos lá ver se também vai haver um grande fosso no resultado neste jogo, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Isto são jogos que vão acontecendo. Mas vamos ver. Este é um daqueles dias em que o tempo está claramente muito instável. Não é que isso seja novidade por estas bandas, nem nada que se pareça. Talvez explique o motivo de o público ter compartilhado da forma que se vê. E se vai ouvir? Assim o espero. Tenho a certeza que vamos ouvir os cânticos a que estas claques nos habituaram ao longo de anos e anos. Claro que nos estávamos mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. Já. E já temos futebol. Joga bem lá para a frente. Recebeu bola. Boa, boa, boa. Bora, bora. Ah, não cheguei lá, mano. Estava quase. Tenta abrir uma brecha na defesa. Cruzamento. Não. E o perigo vai para longe. André Almeida. Consegue ganhar terreno pela direita. Tarapte. O cruzamento se voa para a cabeceada. Tome. Golaço. Vinícius. Vem cá. Grande golo. O Vinícius de cabeça é bom, homem. É impressionante como a equipa se desdobrou rapidamente para lançar o contra-ataco. O bloco transformou-se numa verdadeira certa. Ok. Mas o Vinícius, quando salta e consegue cabecear para baixo, é mortífero. Pelo menos, na grande maioria das vezes, é mortífero. E conseguem fazer o golo cedo. O Benfica a marcar cedo e já começa a construir a vitória. Calma, calma. É muito cedo. Logo a começar. Ih, o que é isto, meu? Não, 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 não. Graças. O Benfica fez uma exibição poderosa no último jogo, apontando muitos golos. Se continuarem inspirados, teremos pouva falta. Ah, o quê, men? O quê? Falta do quê, men? Procura alguém na frente. Foi um bom trabalho defensivo. Obrega o atacante a receber de costas para a beleza e depois não o deixou virar para arrematar. Ah, era bem, era. A ideia era boa, era. Ui, vai lá. Ah, então vai tu, caralho. É pá, porquê que este gajo não ficou? Serve, joga a rasteira para as costas das defesas. Vai partir o cruzamento. Ah, fogo. Sacou. Bom momento de posse de bola, mas tudo muito lento e sem progressão. O adversário foi puçante. Calma, calma. Tenta isolar o colega. Ai, se ela passa, meu. E a bola vai para diante. Não era para isto, mas pronto. Não era para isto. No caso, foi o Bema, não era para isto. Aqui também o remate não foi o melhor. Há jogadores que fazem golos que parecem impossíveis. E depois falham os mais fáceis. Aqui faltou confiança para o remate. Bora, 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 bora. Pressiona, pressiona, pressiona. O único gol do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Vai, gol. Bora, bora, bora. Está de frente para o golo. Ah, caraças, pá. Ah, então vou lá, meu. Então ninguém vai, caraças. Está rápido, pode criar perigo. Que grande jogo de pé. Tenta isolar o colega. Opta pelo cruzamento. Ah, caraças, pá. Está longo lá para a frente. Bom corte. O perigo já espreitava. Serve. Passa muito perigoso. Pode acontecer o golo. Ah, se não está aqui este. Estava lá para cortar o perigo. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Alex Grimaldo mete a cabeça à bola. Aí, amém. Chegou o pai nas alturas, mas não acertou no alvo. Por pouco, meu. Foi um grande movimento da ruptura. Mas estes lances são sempre difíceis de concretizar. O jogo termina com uma vitória interlável. Para ver, o resultado é completamente diferente, não é? No jogo contra o Boleiro, foi 5-0. Ao intervalo, aqui está simplesmente um zero. Isto, pessoal, a cada jogo não há jogos iguais, não há jogos iguais. O Benfica conseguiu marcar o único golo da partida até agora. Certamente vamos ter uma segunda parte bem interessante. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar e vai deixar espaços para o contratar. E o jogo vai ficar mais aberto agora. Ah, foda-se! Ah, vai lá! Caraças! E manda a bola para longe do perigo! Não, 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 não! Roxinha! É um passo de qualidade! Fogo, men! Eu já ficava contente se conseguisse marcar pelo menos mais um golo. Fiz-te ficar descansadinho. Boa! Bem! Olá, amigo! Olá, amigo! É pá, o que passei? Não queria passar para aquele que estava na linha. Consegue aguentar a carga do adversário. Tarapo mete a bola mais à direita. O Vitória de Guimarães mostrou que por vezes basta um treinador inspirado para fazer toda a diferença numa partida. Sim, ele foi o maestro desta equipa. Se eu manter o controle sobre os acontecimentos e depois nasceu em campo... Ai! Olha o tiro! Caraças, pá! De qualquer maneira. O Benfica, de novo com a bola. Troca o flanco. Ah! O Akazo. Enin. Futebol muito mastigado na zona mais... Ah, caraças, pá! Os pavos tinham que sair, men! Mas falta de sal a esta equipa. O Vitória de Guimarães. Não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e num jogo mais individual. Ah, desgraçado! Parece imparável com a bola. Vai ser lançamento. Chiquinho. O Benfica volta a mexer na equipa. Chiquinho. Vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. É um jogador muito forte nas saídas rápidas em drible. Vamos lá ver. Tira, tira. Isso. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. É para passar a bola, meu! O caráter também já está aqui. Vou pôr o Gabriel. E já recuperaram a posse de bola. Alex Grimaldo. Serve. Seferovic. Isso. Vai marcar. Vai tentar o tiro. São sempre perigosos estes remates na passada. Chiquinho. Não esteve à espera... Como é que isto não entra, man? Recebeu, preparou e atirou. A defesa tem que estar mais atenta. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Tome! O golo do descanso, meu! O golo do descanso, Fónix! O golo do descanso, Fónix! Ainda bem! O golo do descanso, Fónix! Não faz futebol, mas acontece. O jogador entrou e fez o golo. O golo do descanso, Fónix! 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 Ah, mas é falta do quê, Sr. Árbitroman? Sabe! Estava no sítio certo para bloquear o remate. Muita qualidade nos pés. Soube! Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate. Estes caras não se viam, meu! Ah, fogo, pá! Ah, canto, fogo! Ah, é falta? Ah, assim tá bem. Vai lá para a frente. Vai! Caraca, pá! Estão todos podres estes aqui! Fonix! Ah, então vou lá, meu! Está a falar pessoal, estão a ouvir este jogo não foi tão fácil. Não foi, este jogo deu muito mais luta. Muito mais luta! Fizeram hoje uma exibição entusiasmante e o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justíssima vitória. Mas pronto, o objetivo cumprido, dois jogos e duas vitórias. Somámos mais seis pontos e vamos ver como é que está. O Sporting também ganhou, por isso o Sporting também vai ficar com os mesmos pontos que nós. Então, jornada 5, Benfica 2, Guimarães 0, Boa Vista 1, Bolense 1, Setúbal 2, Aves 2, Tondela 0, Morenense 0, Santa Clara 1, Sporting 4, Gil Vicente 0, Porto 1, Marítimo 1, Porto Iminense 0, Famalicão 0, Sporting Braga 1, Rio Ave 1, Passos Ferreira 0. Bem, estamos ali, a 20 golos marcados, nenhum sofrido, temos o melhor ataque e a melhor defesa. É tão simples quanto isso, temos o melhor ataque e a melhor defesa. Só não estamos isolados, porque o Sporting também tem os mesmos pontos que nós, não é? Cá em baixo é o Bolenses e o Passos Ferreira, pois por isso é que demos a goleada que temos ao Bolenses, então os homens estão aqui em último, meu. Estão aqui em último, é normal. Bem, ui, temos a liga, ui, Real Madrid, meu Deus, amanhã promete. O jogo de amanhã promete, pessoal. Ok. Próximo jogo, não, vamos é aqui gravar. Tal, tal. E está feito. E bem, pessoal, vamos então ficar por aqui com estes dois jogos. Duas vitórias foram bons jogos. O primeiro foi muito mais fácil, como vocês viram, do que este contra o Vitória de Guimarães. Mas, mesmo assim, conseguimos ganhar por 2-0. Se gostaram, já sabem o que fazer. Dá-se ainda apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. E passem também na descrição do vídeo para verem o que lá está, ok? Amanhã, pessoal, temos aqui... O segundo jogo da fase de grupos da Liga de Campeões contra o Real Madrid na nossa casa. Vai ser um grande jogo e depois temos mais um jogo para a Liga Nós na casa do Mureirense. Vamos ver como é que vão correr os dois jogos. Ok, pessoal, até lá. Fiquem bem. E fui. Fiquem bem.